Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. O que é capital humano e qual a sua relação com a educação? Acompanhe com a gente. Para a maioria das pessoas, capital significa uma conta bancária, sem ações da Petrobras, uma linha de montagem ou até mesmo uma siderúrgica, ou seja, são ativos que geram renda e outros benefícios ao longo da sua vida útil. No entanto, essas formas tangíveis de capital não são a única forma desta variável. Escolaridade, cursos de informática, assistência médica e até mesmo uma palestra sobre honestidade e pontualidade no trabalho são formas de capital. O vulgo capital humano. Isto porque eles aumentam os ganhos, os hábitos de saúde e os bons hábitos, até mesmo durante o cotidiano, de uma pessoa. Desta forma, os economistas consideram os gastos em educação, gastos em treinamento e gastos em assistência médica como investimentos em capital humano. O capital humano é o conjunto de habilidades, conhecimento e educação que favorecem o trabalho, aumentando o seu potencial produtivo e a sua remuneração. Eles são chamados de capital humano porque as pessoas não podem ser separadas dos seus conhecimentos, dos seus atributos, dos seus valores, tais quais os outros ativos, como o capital físico e financeiro. Além disso, à medida que as economias se desenvolveram, o conceito de capital humano também se ampliou de forma a absorver novas habilidades e conhecimentos. Mas, afinal, quais são os fatores que determinam o capital humano? Com certeza, nós estamos falando de habilidades, de conhecimento, de criatividade, de inovação, de geografia, dentre outras características. E neste contexto, qual a importância do capital humano? A principal importância do capital humano está ligado a crescimento econômico e produtividade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que no longo prazo, o crescimento econômico depende, em grande medida, das melhorias no capital humano. Ou seja, uma força de trabalho mais criativa, mais inovadora, pode aumentar a produtividade do trabalho e, consequentemente, gerar crescimento econômico. Bom, mas a questão que fica agora é a seguinte, e como aumentar o capital humano? A principal resposta é através da educação. Educação, treinamento e investimento em saúde são os principais catalisadores do capital humano. Alguns estudos mostram que, à medida que nós temos um aumento do nível de escolaridade, o que se observa é um aumento do nível médio de remuneração. Além disso, um outro ponto importante que é preciso comentar é que a educação formal não é a única forma de investir em capital humano. No próprio trabalho, as pessoas recebem capacitação, ou além desta capacitação, elas recebem instruções de forma a melhorar a sua produtividade, o que significa também investimento em capital humano. Pensando em tudo isso que nós comentamos até agora, vamos trazer estes conceitos para a nossa realidade tupiniquim. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, será que faz sentidos... Sentidos? Não, né? Eu posso só voltar do será ou não? Eu acho que dá. Será que faz sentido econômico cortes nos investimentos ligados à educação básica? Para exemplificar o que eu estou falando, vamos analisar este gráfico de um dos maiores especialistas em educação no Brasil e de políticas sociais, Ricardo Paes de Barros. Note que neste gráfico nós observamos justamente que a escolaridade no Brasil aumentou, mas a produtividade ficou estagnada. Em 30 anos, a escolaridade média no Brasil mais do que dobrou. No entanto, a produtividade média do trabalho ficou estagnada. Uma das justificativas está ligada à má distribuição dos profissionais na economia. Neste contexto, a pergunta que eu faço é, como fica o investimento em educação, em especial na educação básica? O trabalho do professor James Heckman, ele que foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, mostra a importância dos investimentos na primeira infância. Vamos observar este gráfico. Ele mostra aquilo que nós chamamos de curva de Heckman. Note o que é interessante, que nós temos as maiores taxas de retorno para cada real investido, sendo majoritariamente superiores nos primeiros anos. Ou seja, o que eu estou dizendo é que o maior retorno está ligado na fase inicial de alfabetização, ou justamente na educação básica. Estima-se que para cada real gasto nos primeiros anos, ou seja, na educação básica, sejam economizados de R$ 12 a R$ 36,00 em gastos com saúde, ou até mesmo gastos ligados à justiça. Em suma, pessoal, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, que o crescimento econômico depende, em grande medida, das sinergias entre as novas habilidades e conhecimentos e o capital humano. Além disso, nós precisamos ter em mente que a taxa de investimento em capital humano é maior nos primeiros anos, ou seja, maior justamente na educação básica e decrescente com o passar dos anos. Pessoal, o que eu quis mostrar neste vídeo é justamente provocar um pouco da discussão que nós estamos vendo no Brasil. O que eu quero novamente enfatizar é o seguinte, Conhecimento e educação são os catalisadores do capital humano. Para que nós tenhamos ganhos de produtividade, é essencial investimento em educação. Ou seja, o catalisador, o motor da produtividade e também aquilo que irá impulsionar o crescimento econômico está ligado à educação. Porque somente a partir dela é que nós teremos novos conhecimentos, novas habilidades para o desenvolvimento de novas tecnologias. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você gostou, principalmente, está investindo agora em capital humano, fica a minha dica para se inscrever neste canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho